Fala aí moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês o vídeo pra gente iniciar uma nova Master League aqui no canal e iremos começar a Master League no PES 2024, no patch do PES 2024, com todos os uniformes, todos os elencos, todos os técnicos completos. Então com certeza vai ser uma série sensacional e vamos começar aqui no São Paulo com o Thiago Carpino. Vamos começar esse projeto aqui no PES, então espero muito que vocês curtam. Então só lembrando aí, clica no gostei aqui abaixo, dá aquela moral, ajuda demais aqui na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal, se vocês curtiram em vídeo nesses estilos, né cara? Eu posso trazer mais jogando o Master Lato, jogando outros PES, né cara? Um pouco mais antigos, posso baixar outros PES. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver e vamos que vamos, né rapaziada? Que nós já estamos aqui na tela do Goggles Patch. Só aquele aviso, se você quiser garantir esse PES que você está vendo aí na tela, entra aqui na descrição que eu estou disponibilizando pra vocês todos os links, tá rapaziada? Todos os links pra vocês estarem garantindo, se você tiver menos memória, se você tiver mais memória, se você já tem ou não o PES 2020, você pode garantir o patch junto ao jogo. São mais de 15 mil novas faces, são mais de 800 estádios, são mais de 300 técnicos, né cara? Acho que são mais de 150 técnicos, se não me engano. Então realmente é um número muito alto, muito completo e com certeza vale muito a pena se você está afim de jogar aquela Master League que nem eu, que nem eu já estava muito afim, né cara? De muito tempo e não é de hoje, né mano? Vamos que vamos lá, vamos selecionar aqui o São Paulo do Thiago Carpini, né cara? Vamos ver, eu quero ver se tem o Thiago Carpini mesmo, hein mano? Que a outra versão que eu tinha instalado não tinha o Thiago Carpini ainda, né mano? Só que nessa, pelo que eu vi, teria o Thiago Carpini e tem um novo uniforme inclusive também, hein cara? Isso é bem interessante, todos os elencos estão atualizados, tá rapaziada? E pode estar aqui, ó, Thiago Carpini, boa, 75, e eu vou até tirar aqui minha câmera para vocês conseguirem ver a qualidade da face, né cara? Que é essa qualidade que temos de todos os técnicos, né velho? Aí o Thiago Carpini, o técnico do São Paulo, vamos aqui prosseguir aqui na criação do nosso técnico, roupa de coletivas, camisa de treino, o jaqueta. Boa, cara, a jaqueta tá bacana, hein mano? Beleza, beleza, aqui eu vou deixar no... Ah, não tem o Lenda ainda, cara? Pensei que já tinha o Lenda, mano, é que antes de eu baixar essa nova versão tinha o Lenda, né rapaziada? Que aparentemente eu tenho que vencer 5 e depois eu habilito o Lenda, tá cara? Que estamos, né, nos arredores, né cara, do Morumbi, do Morumbis, né cara? Ou do CT, olha, o Muricy e também o Cazares, né cara? Da hora demais, hein mano? Lembrando que a equipe que você escolher, cara, vai ter todos os... Vai ter o presidente, os diretores, aí o Luiz Gustavo e o Rafinha, né cara? Mano, da hora, hein velho, da hora. Vamos aqui, aí vamos trocar aquela ideia agora com o Rames Rodrigues. Mas, cara, realmente, parando pra pensar, agora a gente tem um baita de um time à disposição, hein mano? Um baita de um elenco. Será que a gente vai conseguir ser campeão da Libertadores com esse time? Quem é esse aí que tá de costas? Aí é o Bobadilha, né? Aparentemente o Bobadilha. Nova contratação de São Paulo, vamos que vamos, né cara? O que mais eu acho bacana é os quadros ali também, tudo temático das cores do clube. Cara, sensacional, hein mano? Sensacional, vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Essa vocês já sabem o que é, né cara? Como é que funciona o PES 2021, né? Não tem tanta novidade assim, né cara? Mas vamos fazer uma partida, tá rapaziada? Vou fazer uma partida aqui e eu quero muito saber a sugestão de vocês de contratações, hein cara? Agora vamos ver quais serão os objetivos que o Juro Cazares vai querer colocar pra gente conseguir atingir nessa primeira temporada, hein cara? Vamos ver o que ele espera do nosso trabalho, hein mano? Queremos buscar o título, cara. Que isso, mano? Nada modesto, né cara? Nada modesto. Mano, eu acho que pra esse início, será que o título do Campeonato Brasileiro, ou será que eu vou pra um projeto um pouco mais seguro, que é conseguir a vaga na Libertadores? Cara, realmente, conseguir o título, eu acho que dá pra conseguir o título, mas eu vou num um pouco mais seguro, porque eu quero ganhar Libertadores, hein mano? Quero ganhar Libertadores, é difícil, né cara? Focar em todos os campeonatos. Então vamos tentar conseguir uma vaga na Libertadores, no mínimo. Olha, tá até o Belmonte ali, né cara? Três Coletivo, acho muito da hora, olha lá, mano. Tudo temático, né cara? Tudo temático. Vamos que vamos... Vamos ver o que temos aqui a dizer. Aquelas perguntas padrões que você já sabe. Como você está se sentindo pra se tornar técnico de um time tão popular no país? Acredito que muito em breve iremos erguer algum caneco. A torcida é o principal. É, eu vou falar que a torcida é o principal, né? Beleza. Vamos lá. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Essa primeira pergunta eles até variam, mas a segunda é realmente a mesma sempre, né cara? Qual é o estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? Vamos falar que a gente quer ver um time jogando com raça, né cara? Que é o fundamental. No futebol brasileiro, um time precisa ter raça, né cara? E o time titular aqui, pelo menos, está se apresentando nesse, né? Esse não é o time titular do São Paulo, né cara? No caso é o Pablo Maia e aqui não seria o Alisson, só que eu vou manter o Luiz Gustavo por enquanto. Ramos Rodrigues. É, esse daqui não é o elenco principal do São Paulo, mas por enquanto eu vou manter assim, né cara? Pelo menos pelos que eu acho que podem se equilibrar no jogo, eu acho que esses são os principais, né? Aqui ó, Ferreirinha aqui também pode entrar no lugar do Galopo. Aí eu poderia jogar o Ferreirinha pra cá, né? Aqui ó, Ferreirinha eu acho que ajuda, hein mano? Acho que ajuda. Aí o Ramos Rodrigues não pega, hein cara? Ó, vou jogar ele aqui, ó, eu vou deixar o Lucas mais no... Fazendo essa posição, né cara? Eu acho que assim, acho que assim fica bacana por enquanto, hein? Bom, já temos, não temos centro-avante e reserva, né? Esse é o que a gente precisa, que sabe até um lateral esquerdo. No São Paulo, na vida real, eu preciso de um lateral esquerdo também, né? Porque só tem dois. Ó, aqui na observação de contratações, eu coloquei pra achar um jogador na América do Sul. É um jogador que esteja em desenvolvimento, né cara? E considerar também o orçamento que a gente tem, que é de 37 milhões, né cara? Realmente é um orçamento considerável. Já até comecei com outros times brasileiros e não tinham tanto dinheiro assim à disposição. Realmente falta uma semana apenas, hein cara? Pra janela de transferência, mas é o tempo suficiente, né? Que dê pra fechar com alguns jogadores, hein cara? Ó, chegou a proposta pelo Luiz Gustavo, de 81 milhões. Realmente os valores estão um pouco inflacionados aqui, hein cara? E de 12 milhões pelo goleiro Jean André, né mano? Ó, o Luiz Gustavo eu não vou vender, pelo menos não agora, tá? Ó, 45 milhões pelo Ayrton Rato, né cara? Os valores estão um pouco errados, né mano? Mas eu não vou vender alguns jogadores. A gente tá começando agora, né rapaziada? A gente tem um dinheiro considerável pra pelo menos contratar uns dois reforços. E eu acho que seja o suficiente, hein mano? Já temos aqui na partida contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil. Vamos fazer essa partida e depois a gente conversa sobre reforços. Mano, eu vou tirar o Ferraresi que não está bem. Não tá com condicionamento positivo. Rapaziada, eu vou acabar tirando o Ferreirinha que ele também tá em 25%. Eu vou deixar o Luciano de titular nessa partida, tá cara? Vou daqui com essa escalação mais segura, né cara? Acho que dentro de casa dá pra bater o Vila Nova sem grandes dificuldades, né cara? O principal jogador deles de longe ali é o Apodi. Mas de resto, não bate muito de frente não, hein velho? Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos. , são dois toques que nascem com o Ar ski, né cara? Hoje em dia eu vou pensar o amor. Não together, atrás então ver Mount Normal já vai marnowar o corrente do Rio. São dois toques. São dois toques que nascem com o Nat Denver. São todas as piagens que nasce que solo série warrior mas ela vaizar os dois nomes. É um dosItalés que num moral, né cara? E aí, rapaziada A partida Entre São Paulo e Vila Nova E o jogo tá tentando me ensinar A jogar, né, cara? Mas beleza Vamos que vamos Está valendo aqui Olha, Luiz Gustavo Já ganhou bem A bola fica aqui com o Lucas Mano, eu vou tentar fazer a tabelinha Olha o Luciano Não, caramba, deu certo ainda Ah, velho, eu pensei Que tinha dado certo, né, cara? Até deu Só não consegui vencer depois na dividida O cara tentou girar ali de qualquer jeito E bateu pro gol, né, cara? Ele só tentou girar e bateu Mas aí não preciso nem falar pra vocês Que passou muito longe, né, mano? Aqui, o meio tá livre e já vou tentar armar jogada aqui, né, cara? Camis Rodrigues jogou com a Leri Galera, ele faz muito bem esse pivô, hein, cara? Ó, o Luciano Passou bem O Luciano não é dos mais rápidos Mas a... Porra, velho O cruzamento também não saiu bom, cara Tem que tomar cuidado nessa bola aí, né, cara? Que isso? Que defesa do Rafael, velho Agora não Eu tirei o zagueiro ali também Porque eu fui... Olha isso, cara Eu fui burro, né, velho Caí na jogada manjada da CPU, né, velho Porque eu mudei o estilo de gameplay, tá, rapaziada? Então eu tô estranhando um pouco Porque o patch tem estilos de gameplay E eu descobri isso agora Olha isso, cara Já tomei o gol Pelo amor de Deus, mano Tava conversando com vocês O patch tem estilo de gameplay Eu coloquei ele em estilo realista E acabei tomando o gol do... Do Vila Nova, hein, cara Gustavo Maia de cabeça Mas ali nem vi o que aconteceu Ah, o cara tomou a frente de todo mundo, pô O cara tomou a frente de todo mundo E o time dormiu Vamos, cara Meu Deus do céu, campeão Foi uma bosta, hein, mano Pelo amor de Deus, velho Vou tentar o Ramos Rodrigues daqui, né, cara? Que ele é esquerdo, né? Vamos ver se salva na cobrança Ei, botei, eu acho que botei força demais, talvez Caralho, o goleiro nem... Nem viu nada, mano Que golaço, cara Vamos no final do primeiro tempo, pelo menos Vamos, cara Ramos Rodrigues, pô A cobrança foi perfeita, né, cara? Eu achei que eu nem sabia mais Cobrar falta no... No PES 2021, velho Achei que eu nem sabia mais, mano Muito tempo depois Que isso, cara O goleiro também é uma ajudada, né, cara? Vamos, mano 1x1, o primeiro tempo tinha sido horrível Nem uma chance para os dois Nenhum dos dois lados, praticamente Mas olha que cobrança de falta, hein, cara? Nossa, esse daí foi lá no ângulo, né, cara? O que eu goleiro ia fazer, né, mano? Vamos, 1x1, velho 1x1, mano Não tava saindo tantas oportunidades Mas o bom que eu achei essa falta E... Consegui marcar o gol, hein, cara? O gol de empate Agora no segundo tempo É pelo menos fazer a virada Porque, cara Realmente O que tá apresentando aqui até agora Não tá... Não tá convincente, não, hein, mano? Vamos lá para o segundo tempo Vai rolar a bola E agora vai ter que ser Um segundo tempo melhor, hein, velho? Toca no Ramos Rodrigues Protege Boa, excelente Bora, corre Vamos, galera Bate para o gol Tá lá, moleque Vamos logo no início do segundo tempo Dois gols seguidos Para tomar a frente do placar, hein, cara? Não tem como Não pode dar sopa para o azar, velho Não tem como, cara Perder Sair perdendo para o Vila Nova dentro de casa Não pode, cara Não pode Falei para você Tchaco Carpini chegou no vestiário Deu o papo reto, né, cara? Deu o papo reto E o time já voltou com outra cara Para o segundo tempo Mas olha que jogada também, né, cara? Veio o Ramos Rodrigues Tocou na lateral Luiz Gustavo Chegou Trouxe até a entrada da área Tocou no Careri E o Careri, vocês sabem que não perde, né, cara? O Careri, vocês sabem que não perde, meu amigo Não perde Vamos para cima agora Porque abriu a porteira, hein, cara? Abriu a porteira Estamos dentro de casa Viramos o placar Agora, realmente Tudo leva a crer que Vamos conseguir sair daqui com a vitória E quem sabe com a margem ainda maior É agora, meu amigo A lateral é sua, cara Não é dos mais velozes Mas Mas é tudo seu aí, ó Joga no meio Bateu o Ramos Rodrigues No meio, meu amigo No meio Em cima do goleiro, cara Mas ainda Tem sobra Boa Joga aqui Wellington É esquerda Mas cruzou de direita, né, cara? Ok A bola não sai do nosso pé, hein, cara? A bola não sai do nosso pé, hein, mano? Ramos Rodrigues Caramba Passou de dois Tá bom Bateu Nossa, a direita não é a melhor Realmente era de se imaginar aqui no Ó, vamos mexer aqui Eu vou tirar o Luciano Vou acabar colocando um Wellington Rata Aqui para esse setor aqui Se ele te bola O galera impediu Vamos ver se ele ganha, hein? Vamos ver se ele ganha Boa Bateu Meu Deus do céu Que golaço, cara Igual Não, não foi golzinho Mas foi a mesma pegada do gol que ele fez ontem contra o Corinthians, hein, velho Mandei o lançamento Ele ganhou no corpo Ganhou do zagueiro E fez Mas olha que lançamento do Wellington, cara Ganhou do zagueiro E tá lá, cara Que golaço, mano Vamos para cima, pô 3x1 Realmente o São Paulo assumiu o protagonismo que era esperado, né, cara Por parte da torcida E tá conseguindo sair com a vitória aqui nessa partida de ida Para, quem sabe Ficar um pouco mais tranquilo para o jogo de volta Boa O rato Nossa Você é louco Você é louco Os caras estão perdendo a linha, hein, cara Acabou tirando o Lucas Lucas acabou não fazendo uma das suas melhores partidas, né, cara Colocar o Michel Araújo por ali Vamos, moleque Agora é contigo, galera Vamos lá na frente Já era Mais um Michel Araújo Acabou de ir atrás Já fez o dele Que golaço, cara Que golaço, mano Aquela batida colocada no canto Indefensável para o goleiro, cara O goleiro não chegava nunca nessa bola, mano Ele não chegava nunca nessa bola, cara Vamos, cara Muito bem, muito bem, velho O time tá muito bem, mano Olha isso, galera E além dos dois gols, você não gastou Alguém tem dúvida, cara De para quem vai o prêmio de melhor do jogo? E aí vem o Vila Nova, hein, cara Os caras não estão Não estão comovidos Não estão satisfeitos Ah, mas aí É brincadeira, hein, Rafael Aí é brincadeira, Rafael Tomar um gol desse Do Fernandão Aí brincadeira Aí foi sacanagem Olha de novo Meu Deus do céu, cara Aí foi frango Aí foi um frango total Será que dá tempo de fazer mais um? Acho que dá, hein, cara O time já tá todo... Puta que pariu Pênalti Pênalti Aí é pênalti Cara, eu vou colocar até o galopo Pra eu ver se ele tem aquela cobrança Igual Igual parecida É... Como é na vida real Tá o caralho Mas eu vou colocar o galopo 87 Aí não erra, velho Aí não erra, hein, mano Vamos ver Ó, eu vou jogar Aqui, ó Acho que ele não vai lá, hein, mano Ah, era, cara O galopo não erra, mano O galopo já entrou todo sujo Ele acabou de entrar E entrou todo sujo, cara Vamos, velho 5x2 Fizeram um pênalti O galopo que Que já entrou se Se rolando na Na grama, né, cara Na lama Já fez o dele também Esquece O galopo nunca que vai errar um pênalti, cara 5x2 Eu acho que a classificação Já tá mais do que Garantida, né Ou será que lá eles conseguem O milagre O milagre de Goiânia Já era Fim de papo 5x São Paulo 2x Vila Nova Realmente foi um jogo De muitos gols, hein Foi um jogo de muitos gols Mas é porque a defesa deles É muito frágil, né, pô A defesa dele me tomou Um gol de escanteio Ali, quando eu dormi Ali nos 22 minutos Do primeiro tempo E outro de Um frango no Rafael, né Vamos ser sinceros Um frangaço Aí estão os outros resultados Da partida de ida Da Copa do Brasil Da segunda fase Se a gente se classificar Que a tendência é essa A gente vai pegar Quem passar de Ceará Ou Red Bull Bragantino, hein Na próxima fase Vou colocar alguns nomes Aqui na lista E eu já volto com vocês De alguns atacantes Que eu gostaria de ter Como um provável Substituto do Caleri Ó, coloquei Carlos Vinícius Do Furran Teve interesse já De alguns times O São Paulo Já sondou ele também O Palmeiras Mas acabou não vindo Para o futebol brasileiro Caio Jorge Do Frosinone, né Cara, Caio Jorge E Santos Chegou a final da Libertadores Com o time do Santos Foi comprado pela Juventus E está emprestado ao Frosinone Era uma boa também A gente tentar trazer Nem que seja por empréstimo O Batistão Porque foi bem no Santos Voltou para a La Liga, né Cara, está na Almeida Atualmente 30 anos Eu acho que ainda tem Linha para queimar E pode ser um bom reserva Romulo Que é um dos atacantes Jovens do Atlético Paranaense 21 anos Overall 77 Realmente muito Muito alto Para a sua idade O estilo de jogo dele Seria artilheiro Allan Kardec, hein Allan Kardec Eu só coloquei mesmo Pela repatriação, né Porque ele já jogou No São Paulo Alguns anos atrás Estar no Atlético Mineiro Poderia ser Um reserva, né O Wesley Moraes também O São Paulo já tentou contratar O Inter acabou contratando Não foi bem por lá E atualmente joga No Stoke City Tem 25 anos É jovem ainda E 77 Gabriel Poveda 76 24 anos Atualmente no Havaí Porém já foi artilheiro Da primeira divisão Já teve interesses De time da primeira divisão Também Já foi artilheiro da segunda, né E tem 24 anos apenas Coloquei o Edu também Aquele Edu Que foi contratado pelo Cruzeiro Já foi artilheiro também Do Brasileirão E também foi artilheiro Da Série B E também ajudou o Cruzeiro A subir para a Série A, né Cara Matheus Babi Que não está em evidência ainda Mais, né Desde que saiu do Botafogo Mas tem 25 anos 75 de overall Ainda é jovem Dá para recuperar Mesma situação do Felipe Viseu, né Cara Que desde que saiu Se destacou pela Copia no Flamengo Saiu do Flamengo Nunca mais se destacou Ninguém nunca mais viu Atualmente está no Criciúma Faz 26 anos ainda Overall 75 Talvez dê para recuperar E seja um bom reserva Danilo 21 anos 75 de overall Brasileiro Esse eu particularmente Não conhecia Joga no Rangers Coloquei também aquele Gustavo Gustagou também Jogou bem no Corinthians, né Cara Atualmente acho que está na China No Japão E tem 26 anos ainda, hein Cara Rodrigo Muniz Também surgiu no Flamengo Como uma grande promessa Joga no FURRA atualmente 21 anos E também Eu achei esse Luca Atacante do Internacional 74 de overall E 20 anos de idade Bom, quero saber muito A opinião de vocês Quem vocês acham Que dará um bom reserva Um bom substituto Para o Caleri Deixa aqui nos comentários Tá, cara Se você quiser que eu traga Eu traga mais vídeos Desistido Através de live Através de vídeos Deixa aqui nos comentários Tá, rapaziada Eu prefiro trazer lives Também jogando Vídeos também Jogando outros jogos Então deixa aqui O que você gostaria De assistir, fechou? Então, bom Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Espero muito que vocês tenham curtido Deixem nos comentários O que você achou E falou